Meus amores, agora depois do almoço, já é bem de tardinha A gente vai fazer uma sobremesa aqui que um dos nossos amores mandou pra gente Aí eu vou fazer, se for bom, falo com vocês É uma panqueca doce Vem pra cá que o Tonho já tá mexendo aqui no fogão Com a outra metade do leite moça Um brigadeiro, fazendo brigadeirinho com meia caixa de leite moça E aqui eu botei meia caixa, ó Aqui, você vai colocar meia caixa de leite moça Aí você vai colocar 250 ml de água fervendo nesse leite moça Vai botando e vai mexendo Vamos fazer aqui uma panqueca doce Ai meu Deus, tô botando nesse pirex aqui, tomara que esse pirex não racha Nossa, é quente Ó, e coloca aqui também meia colher de sopa de óleo Tô fazendo a massa da panqueca E o Tonho, eu acho que já tá pronto aí já O Tonho já tá fazendo brigadeiro ali com meia lata Com meia lata de leite condensado O Tonho tá falando que vai comer aquilo tudinho ali Ah, ele faz, ele já vai comendo E ele serviu de vir fazer a receita junto comigo Vocês gostam de ver ele aí Eu tô botando a câmera mais aqui agora no momento Daqui a pouco eu boto ali pra vocês verem É porque a lâmpada na cozinha é muito forte Aí pode dar uma transição aí pra vocês Coloquei uma colher de sopa de... É, meia colher de sopa de óleo Tô mexendo Pronto, a água já tá toda aqui A água é quente, fervente Misturou bem Aqui, vou colocar uma pitada de sal também Já tá bom, Tonho Já tá bom Tonho deixou o brigadeiro pra ficar duro demais Acho que já tá bom Uma pitadinha de sal Mas não é pra ficar duro não Porque ele pra passar na panqueca tem que ser molinho Mas vai sobrar que não vai usar tudo aí Aí, gente Aqui, já coloquei o óleo, o sal Agora a gente vai colocar um ovo Deixa eu quebrar esse ovo nessa vasilha aqui Ó, um ovo aqui Mexer bem Tem que mexer bem, tá? Agora com o ovo misturar E vai colocando 150 gramas de farinha de trigo Aos poucos e vai mexendo O Tonho tá ali só comendo, ó Tá tomando refrigerante, que eu já tô vendo E comendo brigadeiro É assim O Tonho é igual criança, gente Comendo Tá quente o negócio? Ué Mas tá comendo brigadeiro quente vai dar dor de barriga O Tonho se bobear, ele gosta de brigadeiro Se bobear, ele come Bem que aqui nessa panqueca a gente não leva muito doce não Vocês vão ver como é que vai ficar Ah, eu tenho um pacotinho de coco Congelado Congelado Eu gosto de coco fresco Mas não tem nenhum problema não Eu boto esse já Mas nem pode botar aqui agora não Aí Você botou os 150 gramas de farinha de trigo Mexe bem Essa aqui é a massa da panqueca E o Tonho fez ali com a metade da nata de leite moça O brigadeiro Porque ele quer rechear com brigadeiro A panqueca você pode rechear com o que você quiser Com brigadeiro Pode colocar coco Doce de coco, né? No caso, aquela metade do leite moça ali Você pode botar, se você não quiser botar o brigadeiro Você pode colocar É... Coco No meio daquele leite moça E pronto, já fica pronto o recheio Você vai estar na panqueca por dentro Mexeu bem aqui, ó A massa da panqueca já vai estar pronta Faz assim, tá vendo, gente? Já tá pronta a massa Vocês sabem que a massa da panqueca Ela fica mais... Molinha Agora nós vamos lá pro fogão Tá O Tonho Ah, Tonho O brigadeiro tá duro, gente Não podia tá duro assim Vamos botar um recheio um pouquinho mais molinho Vou botar um pouquinho de leite aqui Porque o recheio Você tem que passar no... No brigadeiro Eu tô falando com o Tonho Então, isso aqui tá custando ficar duro Eu falei, ele é pra ficar duro não, Tonho Sabe quando ele fica assim Quase querendo entrar no ponto? Olha, eu botei um pouquinho de leite aqui Porque senão daqui a pouco O brigadeiro dele ficou lisinho Mas só que aí vai ter que... Eu vou botar ele mais molinho É o doce pra gente botar dentro Essa panqueca doce aqui, gente Vocês colocam o doce o que quiser O Tonho fez o brigadeiro Ficou lisinho, tá vendo? O brigadeiro dele ficou lisinho Só que eu achei que ele ficou um pouco duro Eu botei um pouquinho de leite pra envelhecer Pode botar, tá? Se você ver que o seu brigadeiro ficou muito duro Você não quer pra enrolar Você quer pra fazer um recheio Você pode botar um pouquinho de leite Eu botei Aqui Nem no fogo eu vou levar Não precisa Botei um pouquinho de leite Já ficou E tem que ficar assim, ó Fica mais fácil de você passar, ó Tá vendo, ó Ó, tá vendo? Sucanhota Aqui Então vai ficar molinho Vai ficar aqui Então vamos pra frigideira aqui no fogo Mostrar pra vocês direitinho Então vamos Vou botar no fogo baixo Bem nesse fogão aqui Fogo baixo pra ele Solta aí pra ele ficar baixinho Porque ele não é totalmente baixinho E o Tonho tá doido pra comer esse doce E eu tenho outras coisas pra fazer agora mesmo Mas ele falou assim Agora Nós tínhamos ali e ele falou assim Cadê a sobremesa que você falou que ia fazer? Aí eu falei Tá, tô indo lá fazer Então vim aqui Fazer e aproveito o passo pra vocês Eu acabei de dar comida nos cachorros, gente Mas eles brigam mesmo Tá lá na brigaiada Rutilinha Rutilha E eu queria uma concha menor Pra mim medir mais essa massa da panqueta Mas não tenho a menor Eu vou botar Tanto que eu vou botar dessa concha A massa da panqueta Você coloca de forma Que você coloca na frigideira Ó Não dá nenhuma concha Mais ou menos Um pouquinho mais de meia Aqui vai ser o suficiente Quando eu fazia panqueta no trabalho Panqueca salgada mesmo Eu fazia ela girar assim, ó Eu botava o líquido Virava Quando eu via que ela virava Eu já botava a quantidade certinha Entendeu? Já tá aqui Essa frigideira minha aí é a velhinha Quis fazer nela Eu vou pegar um prato, gente É Um pouquinho mais grossinha Que era pra botar recheio Recheio pesado Recheio às vezes de frango De carne moída Aí eu tô deixando bem aqui Pra vocês verem Tá dando pra vocês verem direitinho aí Aqui ela ficou bem fininha Ela tá ficando pronta Rápida aqui, ó Porque ela tá fininha Eu vou botar um pouquinho mais grossa Tá? Botar um pouquinho mais grossa E eu quero untar mais um pouquinho Porque eu não quero Não quero que ela garra, né Não quero que ela garra Eu vou botar um pouquinho mais grossinha Eu gosto que a massa corre assim, ó Sozinha Ó Essa aqui vai ficar mais grossinha Na hora que a gente passar o recheio Não tem problema Amor, pega o coco aí na geladeira Pra me botar junto com o brigadeiro Que coco? Coco ralado Ah, não Não, é do saquinho ou do fresco? Não, é do saquinho Porque não tem do fresco É um coco industrializado? Tem que ser coco Ah, então eu vou botar só o brigadeiro Toy não quer o coco Não tem umas manias assim Aí se você fizer Aí faz, não come É melhor fazer do sabor Porque essa panqueca aqui Ah, tem o coco lá fora, hein Ah, tava ruim Botei, quebrei o coco O coco tava todo podre Eu tinha que ter gravado a hora que eu quebrei Eu quebrei o coco O coco espirrou um monte de água O coco não tava bom Gente, não repara não que o Tony tá ali vendo televisão Às vezes eu tô fazendo as coisas aqui Ó, o brigadeiro já tá molinho, tá? Tá aqui o brigadeiro E eu já vou começar a rechear Porque, amor, vocês Tá com coisa pra fazer A mais, tá? Tá com coisa pra fazer a mais E eu não posso... Pronto, a gente tem mais uma panqueca na frigideira Você vai fazer assim, ó Você vai pegar a panquequinha Não vou enrolar direto na pedra, não Você vai botar o recheio que você quiser Então aqui, como eu vou usar o brigadeiro Eu vou passar Você vai pegar e vai passar Ó, seu brigadeiro Não é um monte de brigadeiro, não Às vezes você pensa assim Ah, dona Rúbia, eu vou encher de brigadeiro Não Não precisa encher de brigadeiro, não Que até porque A gente faz esse brigadeiro aqui Com a meia lata de leite moça que sobra, tá? Que aí você gasta uma lata só Pra você fazer a sua sobremesa Aí você enrola Como se fosse um rocambole Já desliguei lá, ó Ó, você enrola uma boa parte da massa aqui, ó Tá vendo? Você enrola tudinho Ó, é uma panquequinha mesmo E eu vou colocar num prato bonito ali Depois Pera aí, tá? Ver que a gente bota aqui mesmo Eu não vou ficar sujando o vasilho Porque eu não vou fazer média com vocês, não, tá? Eu vou enrolar aqui E usa aquele prato ali mesmo Pra não ficar sujando o vasilho Mas prova pra eles ver, Tony Cuidado pro celular não cair ali Que ele já caiu Ah, Tony Você não acredita que você comeu Sem mostrar neles, né, Tony? Vai ali mostrar Aí, meus amor Ele não vai aí, não Não, moça mordido, Tony Pra eles verem E eu não vou comer doce agora Aí ele vai Não tá dando pra ver direito, não Aí, meus amor Ah, não Não tá nem dando pra ver Aqui dá Aí, meus amor Tá gostoso? Não, fala a verdade Tá bom ou não? Nem eu aprovei ainda, tá? É receita de um dos meus amor que mandou Mandou aí Sempre manda uma novidade Pra gente tá fazendo aí É uma coisa diferente Aqui, meus amor Toda vez que a gente vem pra cozinhar Uma sujação de vasilha Né, gente? Ai, eu vou tirar Pera aí Pediu o Tony pra baixar ali, gente Aqui, ó Eu vou cortar pra vocês verem, tá? Claro que eu não vou comer uma panqueca dessa Ainda mais sendo de brigadeiro Uma panqueca aíada Tá vendo, gente? Não precisa botar muito, não Não precisa botar muito dentro Vou provar Se não, até entorna Você pode botar mais Mas não tem necessidade, tá? De você botar mais Olha Vou provar Meu Deus do céu Gente do céu Que delícia, meus amor Você pode servir uma panqueca dessa Com uma bola de sorvete Com a calda de chocolate em cima Aí você usa a sua imaginação Pra você fazer uma boa sobremesa Inclusive Eu vou sugerir aqui Quem faz comida de casamento Que às vezes quer um cardápio diferente Pra sobremesa de casamento Fazer Fazer Essa panqueca com a bola de sorvete Só a panqueca bem decoradinha Uma boa pedida Pra quem tá fazendo casamento Que às vezes quer escolher uma sobremesa boa Olha aí, ó Eu gostei Hum, eu tô lambendo os beijos Isso é muito bom, meus amor Faz pra vocês verem Tá bom? Olha o que que o Toninho falou O Toninho falou o que, Toninho? Traz pra cá O Toninho falou Traz pra cá A gente vai comer a panqueca Hum O Toninho tá desde cedo esperando Eu fazer essa sobremesa Hum 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 Meu amor do céu Hum, hum O Toninho O Toninho quer comer mais uma Senta aí direito, Toninho O Toninho tá sentado ali Todo Se aberto ali Obrigado Você não vai comer isso tudo não Tira um Beijo, meus amor Gente, o Scooby Ele sobe Ele escala isso aqui, ó Ele bota o pezinho no degrau E vai subindo Olha aqui como é que ele vai tentando subir Ele bota o pezinho no degrau E vem Eu queria muito gravar pra vocês verem Esse é o arteiro Esse é o Scooby Esse é o Scooby Não Não O que sobe nem esse não O que sobe é o Scooby E o Scooby é esse aqui O último Esse aqui é o Snoop Esse aqui é o Vitamina Esse aqui que é o Scooby O Snoop Cadê o Snoop da mamãe? Cadê o Snoop da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Me fala aí Onde que tá? Me fala aí Por favor Me fala aí, Rutilinha Essa aqui é a Rutila A Rutila tem uma cara de levada, não tem? Seguramente, sim É, não tem A Rutila tem uma cara de levada